Boa noite. Boa noite. Desejamos que seja tudo bem com você. Manifestamos a nossa alegria por estarmos novamente reunidos para o estudo, análise desses assuntos tão importantes que a doutrina espírita nos traz. O nosso tema de hoje é um tema interessante. A metempsicose e reencarnação. Mas antes de se analisar esses dois itens, a metempsicose e a reencarnação, cabe uma pergunta, um questionamento. Depois da morte, a vida, olha como isso é importante, né? Para todos nós. Se, após a morte, este corpo físico que nós estamos usando, existirá a vida depois da morte, então nós vamos agora às respostas, né? As respostas possíveis, aí vocês estão agora podendo observar neste slide. E as respostas são as seguintes. Para a filosofia materialista, morreu o corpo, acaba a vida. É o niilismo, o nada. Então se vive, quem viveu bem, se deu bem. Quem viveu mal, vai se lascar. Porque depois da vida corpórea, não vai continuar mais existindo. Então, esta é a visão materialista. E nós encontramos nesse materialismo, materialismo filosófico. Aqueles que fazem análise através de raciocínios lógicos ou ilógicos e chegam à conclusão que realmente a vida é apenas material. Esses são poucos. E há muitas pessoas boas, entre esses poucos, dessa filosofia do niilismo, do materialismo, que são pessoas boas. E vivem bem, se relacionam bem, fazem o bem. Agora, existe um outro tipo de materialista, que é o mais complicado. Esse materialista, ele tem um rótulo religioso. Perguntar para ele, você acredita na sobrevivência da alma? Acredito. Você tem religião? Tenho. Mas aí surge a questão. Essa pessoa não vive dentro de uma visão de quem acredita realmente e sente que a vida continua. Porque a sua visão do aqui e agora é de gozar o máximo prazer. Muitas vezes essa pessoa tem um rótulo religioso, mas ela não tem escrúpulo, ela não é honesta nos seus negócios, ela não se relaciona bem com a família. Então, na verdade, a conduta dela, o comportamento dela, é um comportamento materialista. Mas, filosoficamente, nós temos, então, aqueles que, através de conclusões, de análise, de consequências, afirmam que a vida termina com a morte do corpo. Mas há outras respostas também. Nós vamos agora para esse outro quadro aí. As filosofias e religiões espiritualistas, isto é, filosofia espiritualista é aquela filosofia que admite a existência da alma e a sua continuidade após a morte do corpo físico. E a religião, evidentemente, se ela não admitir a existência da alma, ela não é religião. Então, as filosofias e as religiões espiritualistas, elas admitem que morre o corpo, mas o espírito é imortal. Então, na verdade, nós não morreríamos, nós não desapareceremos, aqueles entes queridos que nós temos, não desapareceremos com o fenômeno biológico da morte. Bom, dentro desta, deste patamar de raciocínio, cabe uma outra questão. Olhem aí, qual o nosso destino após a morte? O que que acontece com o espírito? O que que acontecerá comigo, com você, após o fenômeno biológico, físico, da morte do corpo físico. Pois bem, há as seguintes respostas. Quem foi bom e obedeceu a religião, vai ganhar o? Isso mesmo, o céu. O céu foi bom e obedeceu as normas da religião. E quem foi mal e não obedeceu a religião? Olha aí, o inferno. E, segundo certas normas religiosas, este inferno para o qual a pessoa irá, se ela foi má ou não obedeceu os dogmas da religião, é para a eternidade. e tem uma outra corrente ainda, religiosa, que diz assim, morreu, a alma vai se incorporar no grande todo. Como assim? Vamos supor que eu, você, somos uma gota d'água. Uma gota d'água. Existe o oceano. Milhares, bilhões, incontáveis, números de gotas d'água que formam o oceano. Pois bem, eu moro, sou uma gotinha, não d'água, mas uma gotinha espiritual, e eu vou compor o grande todo, juntando com todas as almas que já morreram. E se integra, então, no grande todo. Essa doutrina também tem um nome muito interessante, panteísmo. Pante, quer dizer, pan é tudo, todos, e teísmo é Deus. Então, na verdade, todos nós seríamos deuses que nos juntaríamos neste grande oceano espiritual, que assim classifica e explica o panteísmo. Pois bem, na sequência, nós temos religiões e filosofias que não ficam apenas nesta continuidade. Corpo físico, a alma, morre o corpo, a alma vai para um plano, um plano chamado espiritual, e neste plano espiritual, a pessoa permaneceria ou permanece algum tempo como permaneceu durante o corpo físico. Indo para o plano espiritual, ela vai permanecer algum tempo neste plano espiritual. Então, há também alguns detalhes nesta forma de admitir a possibilidade de, depois desse estágio no mundo espiritual, a alma voltar para um corpo físico. A teoria de que esta alma está no plano espiritual, ao voltar para um corpo físico, para reencarnar, ela pode reencarnar numa planta, num animal e no ser humano. Então, essas três possibilidades. E aí, essa teoria é que tem o nome de metempsicose, né? Metempsicose que significa passagem, né? e a passagem pelos corpos, sejam de vegetais, de animais ou o próprio corpo humano. Essa teoria ou esta doutrina, ela nos vem desde a antiguidade, historicamente registrada a partir da cultura indiana, da religiosidade indiana, que se transmitiu para os egípcios da antiguidade. E os egípcios, então, transmitiram para os gregos, tanto que Pitágoras, Sócrates, Platão, admitiam, né? Essa transmigração da alma em outros corpos. E chegando, né? até a atualidade em que há ainda religiões e filosofias que admitem essa possibilidade da alma reencarnar em vegetais, em animais e no corpo humano. Dentro dessa visão de que a alma humana, humana, ao retornar do mundo espiritual para reencarnar, ela só pode reencarnar em corpos humanos. Só em corpos humanos. Aí nós vamos para este outro slide, né? E que vamos, então, constatar a visão do espiritismo, da doutrina espírita. Qual é a visão que ela nos apresenta, doutrina espírita? Porque ela faz esta análise, por exemplo, a questão da metempsicose é analisada no livro dos espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, das questões 611 a 613. Mas é um aspecto apenas de análise e cujo conteúdo sumariamente eu já relatei aqui para vocês com relação à metempsicose. Mas o estudo da doutrina espírita é mais profundo, sabe? Porque ele diz assim, a doutrina espírita, após a morte do corpo físico, estágio no mundo espiritual, há esse estágio no mundo espiritual. Após o estágio no mundo espiritual, há o reencarne no plano físico. Então, a alma volta para o plano físico, mas em um corpo, sempre em um corpo humano. Explica a doutrina espírita que não se pode admitir, inclusive dentro da lei da evolução, que é uma lei até hoje reconhecida pela ciência acadêmica, que não pode, nesse caso, haver uma evolução do espírito. Como é que eu, você, vamos voltar a ser planta, ser um pé de rosa, um pé de banana, é uma coisa absurda. ou então voltar num gatinho, num cavalo, num boi. Quer dizer, é um absurdo, porque seria regredir, seria perder o nível de inteligência, de consciência, de sentimento, de emoções riquíssimos que eu e você temos para voltar a ser um cachorrinho. Para ser um coelho, não faz sentido. Então, a doutrina espírita não admite a involução. O espírito sempre está evoluindo. E mais, acrescenta para nós o seguinte, que nós, como espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. quer dizer, simples porque não éramos, não fomos criados com uma personalidade complexa, como hoje eu sou, você é. E ignorante no sentido de ignorar, de desconhecer, de não saber. Então, nesse aspecto, nós podemos comparar com a criança, criancinha pequena. Ela é simples, não tem a complexidade ainda desenvolvida da nossa personalidade e é ignorante. Não é que nós estamos xingando, agredindo a criança. Não, ela ignora, ela não sabe, ela ainda vai despertar para os seus conhecimentos que estão latentes, como a alma reencarnada, e vai assimilar os conhecimentos da atual existência em que ela irá, então, se desenvolver ainda mais dentro deste processo evolutivo. Então, como vocês estão vendo aí na sequência, o espírito sempre evolui, sempre evolui. Ah, mas tem gente que é tão ruim. Pois é, já foi pior. Entendeu? já foi pior. Bom, mas tem fulano que não tem cultura, é ignorante. Ele já foi pior na sua incultura e na sua ignorância. Mas ele está progredindo, nós estamos também progredindo, não é porque tudo evolui. E nós temos que, nesta evolução, desenvolver a nossa inteligência. Desenvolver o nosso sentimento são dois pilares fundamentais do nosso processo evolutivo. A inteligência e sentimento. Só o desenvolvimento da inteligência leva o ser humano individualmente ou coletivamente a cometer barbaridades. Porque a bomba atômica, por exemplo, que destruiu milhares de pessoas em questão de segundo, foi desenvolvida pela inteligência. Mas de péssimas consequências com relação à parte sentimental, ao amor, à destruição do semelhante. e também a doutrina espírita informa para mim, para você, para todo mundo, que há um determinismo de Deus em nossa vida. O quê? Porque todos os espíritos alcançarão a felicidade. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio, se eu não quiser alcançar a felicidade, vai ter que alcançar. Pelo conhecimento, pelo amor ou pela dor. Por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, Covid, nós estamos aprendendo muita coisa, em várias áreas, inclusive na área econômica. Então, é um processo evolutivo no sentido geral, sentido da coletividade, da própria humanidade, que está sendo empurrada a desenvolver o sentimento de solidariedade, fraternidade, de amor, pela dor, pelo sofrimento. Mas, o próprio livro dos espíritos nos diz o seguinte, Deus cria o bem, até mesmo partindo do mal. Então, e em nossas conclusões, resta-nos perguntar o seguinte, como reencarnacionistas somos, ou estamos pretendendo ser, como deveremos agir enquanto encarnados? lembra que eu disse já que há religioso que na verdade é materialista. Nós temos este conhecimento extraordinário de que nós estamos aqui transitoriamente no corpo físico, este corpo dura fração de minutos ao nascer, minutos, horas, dias, meses, anos, raramente um século, raramente. Então, nós estamos vivendo transitoriamente um período que ninguém de nós sabe quanto tempo durará e estamos nos preservando, não é mesmo? Mesmo sabendo a imortalidade da alma, da possibilidade da reencarnação, nós estamos procurando usar máscara, a minha está aqui sobre a mesa, acabar de conversar com você, eu vou botar a máscara. Como eu sou um, estou na juvelhude, sabe o que é juvelhude? É uma mistura de velhice com juventude, então da velho e jovem, juventude, então juvelhude, né? Então eu tenho que me preservar, eu estou numa quarentena, saindo absolutamente o necessário, como neste momento que me traz muita alegria, muita satisfação espiritual de estar aqui com todos vocês nesta nossa maravilhosa reunião virtual. Pois bem, então enquanto encarnados, nós temos ou procuramos ter, que é o mais importante, esta visão de que nós somos imortais. Será que é? Devemos desenvolver a nossa vida, apenas viver o aqui ou agora? Bom, isso aí vai nos levar ao quê? Ao egoísmo, a uma visão de vida materialista, a só buscar o prazer material, então não é algo compatível com a visão espiritual da vida. e sobretudo com relação à encarnação, este período transitório relativamente curto da nossa vida que estamos vivendo agora no corpo carnal. Preocupar apenas com a felicidade deste mundo, que é a felicidade material, que é o gozo, o prazer, usufruir as sensações materiais, não é uma visão espiritualista e não seria também um sentimento reencarnacionista, porque nós podemos ter uma visão mais ampla da felicidade. É a felicidade que nos acompanhará sempre, é aquela que é dentro de nós e não fora de nós. Então, é a felicidade do ser, ser, e não do ter. Ter isso, ter aquilo, ter um carro, ter casa, ter esse tipo de sapato, enfim, ter, todas essas coisas são transitórias e perecíveis. Então, devemos pensar que nascemos e morreremos fisicamente e é preciso, então, aproveitar o tempo, aproveitar, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o sentimento para estarmos num processo evolutivo. Entender e viver com essa noção da nossa imortalidade. Às vezes, a gente tem um probleminha durante o dia, nossa, a gente faz um drama, faz um drama daquilo, como se fosse o fim da vida e não é. De repente, passa logo, a gente tem uma desavença com alguém no lar ou às vezes no ambiente de trabalho e ficamos remoendo, aquele desentendimento, aquela mágoa. Perdemos, então, a noção da nossa imortalidade. Isto foi uma experiência, temos experiências felizes, alegres, de sorriso e temos experiências dolorosas, tristes, de sofrimento. Temos que encarar tudo isso dentro da sua transitoriedade e como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Saber que os problemas e dificuldades são oportunidades de aprendizagem na nossa evolução espiritual. Olha, esse item aí que vocês estão lendo, que estão me ouvindo falar, é muito importante, é muito importante. Saber que os problemas e as dificuldades são oportunidades e aprendizagem na nossa evolução. quanto menos nós conseguirmos nos livrar da mágoa, da raiva, da tristeza, da inveja, do ciúme, muito melhor, muito melhor. Vamos substituir isto pelo contrário. Então, pela compreensão, pelo entendimento, pela serenidade, pela paciência e aí sim nós estaremos colocando dentro de nós, assimilando valores imortais. Viver em harmonia com as normas da justiça e do amor, isso é fundamental. Vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus com relação ao amor e à justiça. Amar significa respeitar, cuidar, amparar, acolher e justiça é não fazer ao outro o que nós não queremos que faça para a gente. Simples, não é? Simples assim para falar. Claro que na hora de testemunhar, nós vamos precisar nos esforçarmos. Mas este é o caminho da harmonia. Trilho do amor e o trilho da justiça. E para que realmente nós valorizemos a nossa encarnação, o nosso estágio atual neste corpo físico. Maravilhoso que eu tenho que você tem. Eu costumo dizer que eu amo muito o meu corpo. E recentemente numa entrevista na internet, uma pessoa perguntou assim, como é que você espera morrer? Como é que você espera morrer? Olha que pergunta, né? E aí cada um pôs, ah, não quero morrer com douro, quero morrer de repente, não, eu quero morrer com mais tempo e tal. A minha resposta foi a seguinte, eu não vou morrer nunca, nem você. Nós somos imortais, o que vai morrer é o nosso corpo. Este vai morrer, o seu vai morrer, o meu, os meus, muitos já morreram. E daí nós continuamos a viver. concluindo isso, vamos ver o seguinte, olha aí, ouçam e olhem, manter sempre, sempre, tanto quanto nos seja possível, a compreensão, a fé e a esperança. Esta é a grande lição que a reencarnação ou o conceito da reencarnação deve trazer para nós. que nós precisamos bem aproveitar, vivenciando este conhecimento no dia a dia, hora a hora, momento a momento. Ok? Agradeço a sua presença, fico feliz de estarmos aqui e que nós possamos realmente valorizar essa nossa estada no corpo físico até o último momento que nos seja possível. e pois nos veremos do lado de lá. Queridos irmãos, o tema de estudo deste vídeo é doenças, o porquê na visão espírita. Que Jesus nos inspire, nos abençoe para sermos felizes nesse entendimento. para tal precisamos considerar o homem trino, ou seja, a presença de espírito, perispírito e corpo físico. Sabemos que o espírito tem a realidade essencial, causal, tudo deriva dele, que o perispírito contém a realidade intermediária e que o corpo físico apresenta exatamente o reflexo dessas realidades do ponto de vista evolutivo das nossas necessidades do nosso aprimoramento. Para o entendimento das doenças, eu posso voltar a Sócrates quando ele já havia dito, e veja que interessante, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Desde a época de Sócrates, eles já consideravam que havia algo além do corpo físico. No livro roteiro, Emmanuel já nos coloca o perispírito num patamar de suma importância para o nosso físico, dizendo que ele é um corpo organizado e que representa o molde fundamental da existência para o homem, o molde fundamental. E Hernani Guimarães Andrade já advogava também a ideia de no perispírito estar o modelo organizador biológico que era capaz de atuar sobre a matéria orgânica, provocando o desenvolvimento biológico. O que eu preciso guardar disso para entender as doenças é que no perispírito está o molde fundamental da existência para o homem. quando eu pego o processo de fecundação como está aí na tela e eu tenho o nascimento desta bela criança, eu preciso entender o que se passa, onde estava o espírito, o perispírito para chegar até este ser encarnado. Então vamos voltar agora à Gênese para entender a criação. Deus, a causa primária de todas as coisas, criou o princípio inteligente e o princípio material. Do princípio inteligente tem a essência espiritual e do princípio material o fluido cósmico universal e derivando dele o perispírito, o fluido vital e a matéria bruta. Quando a matéria bruta recebe o fluido vital, ela se torna animalizada, capaz de responder a uma inteligência. E quando a essência espiritual se individualiza em espírito e este recebe o perispírito, o capacita a ter contato com essa matéria, formando o que nós chamamos de homem encarnado. E você vê pelas cores do desenho, o azul representando o espírito e a cor violácea representando a matéria e em torno dela o perispírito. Muito bem, precisamos trabalhar com essa realidade para entender sobre as doenças. Manuel Filomeno, no livro Painéis da Obsessão, já dizia, Na raiz de todas as enfermidades que acometem o homem, encontramos aonde? No desequilíbrio dele próprio a causa preponderante. Voltamos aqui ao nosso homem trigo, espírito, perispírito e corpo físico. Lembrando que o espírito é o modelador, é a causa de tudo. O perispírito contém as matrizes vibratórias oriundas da orientação do espírito e que irão organizar o corpo físico e este corpo com dez trilhões de células individualizadas, trabalhando em tecidos e aparelhos, mas recebendo o comando da mente e esta mente que retrata as aquisições anteriores, já sendo reflexo disso. E aí teremos o nosso ser encarnado. Portanto, para entender de imediato o porquê das doenças, eu preciso saber que matrizes vibratórias do perispírito organizam os órgãos do corpo físico. Muito bem, imagine agora o ser encarnado. Vamos também imaginar um pouco fora tudo o que falamos. Apenas as células funcionando. Manuel Filomeno nos afirma, em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelo fluxo de interesse que lhe apraz, promovendo a saúde ou dando origem aos desequilíbrios que decorrem do que ele chamou de desarmonia. Imaginamos agora, nessa situação de pandemia, o que é que nós passamos às nossas células. Então, ele diz assim, de forma muito elucidativa e muito importante, vamos ver com calma, desequilíbrio que decorre da desarmonia, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam após vencerem os fatores imundológicos. Que fatores imundológicos? Os mecanismos naturais de defesa que o nosso corpo tem, através de células especializadas na defesa, através dos anticorpos e esses foram desativados ou enfraquecidos pela desarmonia do todo. E por quê? Por ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade e viciações de toda e qualquer natureza. Então, se nós precisamos de um entendimento sobre o nosso comportamento neste momento, veja bem o que a nossa mente cria às nossas células que estão aí funcionando. Vamos entender agora de uma parte mais ampla, do ponto de vista das doenças como um todo. Oriundo do espírito, nós temos as patologias congênitas e as graves mutilações e deficiências, que são consequência da irresponsabilidade do ser em vivências anteriores, da sua alienação. O que é isto? É de quanto ele ignorou as leis em favor do prazer próprio, em favor dos seus interesses e da culpa que assumiu por essa irresponsabilidade e por essa alienação. temos ainda as doenças que são causadas por agressões ao pé e espírito, por atitudes nossas como encarnados, sem nenhuma responsabilidade, como vou listar algumas aqui, tirada do livro Painéis da Obsessão. O prazer exorbitante, o poder alucinado, o culto ao personalismo, viciações, arrogância, presunção, conflitos, ódio, ambição, violência, desrespeito, mágoa e delitos. Quando nós praticamos essas ações menos felizes, nós criamos deliberadamente porque o fazemos, é uma agressão aos tecidos do pé e espírito. E eles criam como aqueles pontos negros aí do quadro, como se fosse uma cicatriz, uma mancha e lá ficam. Então, as nossas ações não irão sair porque eu me arrependo, porque eu peço desculpas. Elas só irão sair quando eu criar o contrário disto. Então, elas ficam no pé-espírito. E o que era esse pé-espírito? O modelo organizador biológico. Quando o espírito jogava o pé-espírito, o padrão vibratório que deveria ser o corpo físico, essas vibrações passam pelo pé-espírito e iam ressentir esses pontos vibratórios aí, como cicatrizes que embaçam a passagem dessa vibração, irão refletir no físico como patologias. Por isso que no livro roteiro Emmanuel fala, e aqui eu repito, o pé-espírito é o molde fundamental da existência para o homem, ou como chamou Hernani Guimarães Andrade, o modelo organizador biológico. E aqui colocamos ainda o homem trino, espírito é o modelador, é o causal, pé-espírito com matrizes vibratórias que organizam o corpo físico. Imagina agora aquele quadro de pontinhos enegrecidos no pé-espírito, quando essas matrizes vão vibrar, elas se ressentem daqueles pontos e refletem nesses dez trilhões de células, criando as doenças pelas quais apresentamos. Como podemos ver isso na prática? Vamos lá então, patologias congênitas, mutilações, deficiências, olha a seriedade, oriundas da irresponsabilidade, da alienação e da culpa. Agora do ponto de vista do pé-espírito, nós teremos desretimia vibratória, queda da imunidade e infecções. As doenças psíquicas, por conta do que causamos ao pé-espírito, por conflitos, mágoas, ódio, ambição, delitos praticados. Estamos ainda sofrendo obsessões, por fluídos desarmonizados, por condutas nossas e ainda aqueles que portadores da mediunidade se desarmonizam pela sua própria postura. Então, este que você vê aí é o panorama das doenças. Quando nos é oferecido tratamento, é mais ou menos como está esse quadro aí. Você pode receber uma orientação para mudanças no estilo de vida ou então para medicamentos e cirurgia e infelizmente observe onde vai a maioria. Por isso que Mateus diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Infelizmente, no estado atual que estamos, grande parte de nós estamos na alienação das verdades da vida. E essa alienação vem de várias formas, como você está vendo, nos tornando indivíduos assim desorientados. Como é que nós faríamos o tratamento pleno deste quadro? Lembrando que as patologias congênitas vêm da nossa responsabilidade pretérita. O tratamento é evangelho, porque o evangelho me coloca no entendimento da vida. Me retorna a lei. Quando eu tenho queda da imunidade por desritimia vibratória e as infecções estão presentes, o tratamento é evangelho para mudar o padrão vibratório e, claro, o tratamento médico adequado à patologia que acometeu o corpo físico. Quando as doenças psíquicas, oriundas de conflitos e mágoas, ódio, ambição, delitos estão presentes, o tratamento é evangelho, sim, para mudar o padrão vibratório. E quando essa afecção toma um porte, necessita do tratamento através da saúde mental, como deve ser feito. Aqueles que têm fluidos desarmonizados através da mediunidade sem controle necessitam de evangelho que vai promover a reforma íntima e um padrão vibratório melhor. E, claro, estudo e prática da mediunidade. E quando as obsessões aparecem em decorrência dessa desarmonia, ainda assim precisamos do evangelho para a reforma íntima e o tratamento adequado da desobsessão. Observe que o evangelho está presente em todo e qualquer tratamento. Nós temos ainda assessorando a acupuntura, a homeopatia e a meditação. E, de novo, o evangelho como tratamento básico a toda e qualquer patologia que nos acomete. Por isso, Jesus tinha essa postura, se colocava desta forma. E aí eu trago do Alírio de Cerqueira Filho uma frase que sempre eu uso nos meus estudos. A doença é o resultado do distanciamento da nossa essência divina, ou seja, de Deus, que é fonte de amor e vida, resultando em carência de energia da vida. Por isso que em Êxodo já estava escrito sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Então, o Senhor abençoará o seu pão, a sua água e a sua saúde e tirará do meio de vocês as doenças. Não era possível entender a profundidade dessas palavras na época do Evangelho. Até hoje é difícil. Acreditam que haverá uma mágica e que Deus virá passando um pano em todo o nosso passado. E, na realidade, nós é que nos distanciamos da essência divina. Por isso que ele explica assim, as doenças ocorrem quando nós distanciamos do cultivo da nossa espiritualidade. Através de posturas materialistas, nós bloqueamos a nós mesmos e inibimos as energias que nos vitalizam e nos desligamos de Deus. E isso você já tinha em Lucas, quando ele dizia, buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Houve uma distorção das palavras do Evangelho, um não entendimento e nós continuamos nos desligando de Deus. Portanto, a saúde é o resultado natural da busca da própria espiritualidade. Encontrar a nossa essência interior, o eu divino que somos. Por isso que Paulo disse em Gálatas, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E eu trago para vocês uma leitura muito rápida que Emmanuel escreveu num capítulo sobre Gênese Espiritual. Ele disse assim, a ciência poderá mesmo equilibrar os elementos da Gênese profunda dos seres, mas esbarrará sempre com a claridade espiritual que se irradia de todos estes movimentos ordenados dentro de certa matemática, estranha os homens e independente da sua colaboração. é esse homem espiritual do porvir que poderá alcançar voos mais altos, porquanto não terá sua visão adstrita às reduzidas possibilidades do olho humano. Nós precisamos entender o homem trino, só do ponto de vista de matéria, isso não será possível, meus irmãos. No livro dos Espíritos, na questão 714, Kardec escreveu assim, as doenças, as enfermidades e ainda a morte prematura que resultam do abuso são as consequências da transgressão da lei de Deus. Portanto, disse Paulo nos Romanos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala a verdade, não fomos avisados? Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Meus queridos irmãos, muito obrigado pelo carinho da atenção, que todos sejam muito abençoados. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto